Tá aí, Elon Musk ficou muito mais milionário com os ataques que eu sofri. Ele respondeu, a resposta dele não tem tão a ver com isso, mas tem um pouco... Ele falou, olha, não está claro como alguém adivinhar a senha do e-mail é a nossa responsabilidade. Foi o que ele escreveu aí no tweet, no X, né, que ele mudou o nome do Twitter, agora não é Twitter, é X. E aí, hein, quem é que tem razão nessa história? Qual é a responsabilidade? Você vê essa fala dele como uma resposta a Janja? Cadê o Reinaldo? Ele travou? Ou ele está fingindo? Eu adorei isso! Eu inventei no rádio o que eu chamo de silêncio eloquente, né? Silêncio eloquente, sim. Porque a gente tem essa coisa de travar também, que pode ser uma tentativa. E como o rádio não tem imagem, né, para que as pessoas não achem que saiu do ar e tal, então põe um reloginho. Olha aqui, bom, primeira coisa, é um absurdo, de fato, em tendo havido a invasão, que se demore tanto tempo, sendo uma pessoa pública que tem acesso, faz chegar a reclamação, não demora tanto tempo para travar a conta, para, enfim, tirar do ar, para evitar, por fim, então a invasão. Sim, se demorou muito, é preciso que demore menos. Agora, parece que invadiram, na verdade, o celular da Janja, e ela tinha no celular senhas de outros aplicativos, etc. Que é uma coisa que ninguém deve fazer, obviamente. Mas, celular tem a dupla certificação, que é preciso ser acionada, também protege as pessoas. Obviamente, ela não é a única que sofre esse tipo de coisa, tem mais gente. Sim. E vocês sabem que eu, há pouco, estava dizendo das conquistas importantes do governo Lula. E de como, muitas vezes, eu acho que ele é tratado com desdém por setores da imprensa, por puro preconceito ideológico. Agora, essa fala da Janja, ela acabou provocando um monstro, um gigante, que é o Elon Musk. E, nossa, a extrema-direita está assim, cobriu-se de orgasmos, se eu me permita essa metáfora, né? Cobriu-se de orgasmos, ou de orgasmos múltiplos, né? Com essa coisa do Elon Musk, porque, imagina, ele responde e diz, eu gostaria de saber qual é a conexão, qual é a lógica interna, em última instância, diz o que ela disse. E, de fato, eu comentei ontem, no programa, esse negócio. Se o Elon Musk ficou muito mais milionário, enquanto a minha conta estava invadida? Não, né? De que modo ficou? De que modo ficou? Não sei como. Acho uma fala... Uma fala que não guarda conexão com a realidade. Ponto. Vamos mudar de parágrafo. Ou de página. Regulação das redes sociais. Eu sou o favorável. De qual regulação estamos falando? Da responsabilização civil, no caso de páginas que pregam o extermínio de pretos, de judeus, de discriminação de mulheres, que incitam as pessoas a não tomar vacina e, portanto, promovem a doença e a morte. Do que é que nós estamos falando? De que responsabilização? Qual a conexão entre isso que aconteceu com a Janja e a responsabilização das redes? Também não está claro. Mas, eu não acho prudente que seja a primeira-dama a se manifestar, a mulher do presidente a se manifestar tão enfaticamente em favor da regulação da mídia, porque fica parecendo que quem está querendo regular a mídia de maneira imprópria é o Lula e está colocando a mulher dele para falar em lugar dele. Não é? E, finalmente, o Elon Musk responde o que é, todo mundo sabe, é um dande da direita internacional que, além de tudo, é um dande multibilionário e não se incomoda tanto quando pessoas de direita dizem coisas estranhas no Twitter, mas, claro, em havendo alguém da esquerda ou identificado como tal, ele vai lá para responder. Então, assim, sabe, Fabio? Eu acho que já usei essa expressão aqui. Quando dava aula, tinha categoria, eu dizia das coisas que nem erradas conseguem ser. Você aplicava a prova. Às vezes, você lia a resposta e falava assim, Caramba, onde será que essa pessoa estava quando eu estava dando aula? O que será que eu falei? Que ela chegou aí, né? O que é interessante? Porque, assim, tem gente que erra. Está errado. Está errado. Errou o nome, errou a data, errou, sei lá. Mas, assim, uma história que, mais prova dissertativa, de literatura, as coisas, mas eu nem sei do que ele está falando, mas nem ele também. E da minha aula não foi. Então, assim, a categoria das coisas que nem erradas são. Nós temos um conjunto de coisas aí que nem erradas estão de tão fora de propósito. A única coisa que precisaria ter aí, que, de fato, parece que falhou, foi a rapidez em tirar o perfil do A. Porque, afinal de contas, a invasão estava anunciada. Aí, todo o resto, todo o resto, está errado. Todo o resto é errado. Eu não acho que essa seja uma discussão a ser levada ainda, por mais que ela esteja ofendida, e ninguém gosta da invasão e tudo mais. Mas, assim, o Elon Musk ficou mais milionário, não sei o quê, não sei o quê lá. Aí é preciso regular as redes. Aí já é outro capítulo, que não tem nada a ver com isso. Então, vamos com calma, né? Como diria o poeta latino Horácio, na arte poética, este modus en rebus, que quer dizer, há uma medida nas coisas. É bom não ir além da medida. Sem o quê, aí sim se está dando milho para bode, como se diz lá na minha terra. Milho para bode.